Olá, tudo bem com você? Sou Fábio Costa. Esse é mais um encontro nosso aqui às terças-feiras para saber por onde anda alguém de quem nós sentimos saudade, reencontramos numa reprise ou às vezes conversando com alguém, nossa, mas aquele ator, aquela atriz, né? Por onde anda essa pessoa? Júlia Feldens é a nossa personagem focalizada neste programa. Júlia Feldens que está de volta ao ar como a Cissa da novela Laços de Família, de Manuel Carlos, que nesta semana reestreia na TV Globo no Vale a Pena Ver de Novo. Cissa que é filha do Miguel Tony Ramos, irmã de Paulo Flávio Silvino, neta de Dona Nilda Yara Lins, né? No início tem um crush, vamos dizer assim, pelo Edu, que é o Reinaldo Giannichini, mas depois acaba tomando outros rumos românticos na história, né? Cissa talvez seja a personagem mais lembrada da Júlia Feldens, embora ela tenha feito outras ao longo dos cinco, seis anos em que atuou em algumas produções da TV Globo. A primeira delas foi, em 1999, Força de um Desejo, de Gilberto Braga e Alcides Nogueira, na qual ela vivia Juliana, apaixonada pelo Abelardo, que era o personagem do Celton Mello. E ele, ao invés de dar a atenção que a Juliana queria e merecia, ele era apaixonado por uma moça que, eventualmente, poderia ser sua irmã, a Alice, interpretada pela Lavínia Vlasak, né? Júlia Feldens entrou para o mundo das novelas com essa novela, Força de um Desejo, né? Na ocasião ela tinha 21 anos. Ela nasceu em 1978, no Rio Grande do Sul, em Lajeado, e saiu de casa com 18 anos para tentar a vida artística, ser atriz, e veio fazer teatro aqui em São Paulo. Depois, recebeu um convite para fazer novela, aceitou, fez a sua primeira. Depois fez Coração de Estudante, né? Depois da Cissa, fez Coração de Estudante, Rafaela. Fez também Bibi, em Sabor da Paixão. E sua última personagem, até aqui na TV, foi a Maria Laura, na fase adulta da minissérie Um Só Coração, de Maria Adelaide Amaral e Alcides Nogueira. Quando criança, a personagem era interpretada por Maria Eduarda Manga. Era uma das filhas do Coronel Totonho, o papel do Tarcísio Meira, e era quem contava a história da minissérie para a gente, né? Para o público. Ela narrava a voz da Júlia, encadeava os capítulos e os acontecimentos. Pelo olhar da Maria Laura, se contou como era São Paulo, naquele princípio do século XX, entre a Semana de Arte Moderna e o IV Centenário, um recorte aí de cerca de 30 anos. Júlia Feldens hoje tem 42 anos de idade, né? Ela deixou a carreira artística, não de todo, mas principalmente o dia a dia de novelas, voluntariamente. Porque optou por, ao se casar e com a perspectiva de ter filhos, ela optou por acompanhar o crescimento dos seus filhos, que são dois, né? Ser uma mãe bastante presente, já que a vida possibilitava a ela que assim fizesse, né? E não abandonou a vida artística de todo, por quê? Embora não mais a tenhamos visto em novelas, ela participou de dois filmes nesse meio tempo, participou de uma montagem teatral na qual ela redescobriu essa atuação, literalmente, né? Voltou a interpretar após alguns anos de pausa e também passou a coordenar um espaço aqui em São Paulo chamado Casa Líquida, na qual eram promovidos performances de artistas, exposições, enfim, sempre ligada às artes e também estudou, fez curso de documentário, cursou letras também. Então a Júlia nunca se desconectou da arte, embora nós não a tenhamos visto, a não ser em reprises, em dramaturgia diária, novelas, minisséries, enfim, né? Há alguns anos, em 2013, a atriz concedeu uma entrevista na qual ela dizia que tinha vontade de voltar a fazer novelas. Mas nesses sete anos já decorridos, isso ainda não aconteceu, né? Não quer dizer que não vá mais acontecer, né? Se ela ainda quiser ir, especialmente com as reprises, a convidarem para um papel bom do qual ela goste, né? Eu espero que isso aconteça, inclusive. Quem sabe, num futuro bastante próximo, nós tenhamos Júlia Feldens de volta numa outra novela. Talvez não do Manuel Carlos, mas de outros autores. Na próxima semana, saberemos mais sobre Por onde anda alguém de quem sentimos saudade no cenário televisivo? Um grande abraço, agradeço a audiência. Tchau, tchau.